Fala pessoal, Paladinha aqui, estamos de volta em Nomenskai e hoje eu tô aqui no meu save principal pra mostrar pra vocês como eu faço pra farmar os meus módulos aqui, ó, classe S de tecnologia da nave-mãe cargueira. Nesse vídeo de hoje eu vou basicamente entregar o ouro pra vocês, da forma que eu farm aqui, ó, os meus módulos classe S. E eu tô acumulando vários módulos desses pra deixar essa minha nave-mãe cargueira aqui, ó, full de tecnologia ainda faltam alguns módulos e como eu vou atrás desses módulos hoje eu aproveitei pra gravar esse vídeo e mostrar pra vocês esse método, tá? Basicamente a gente vai ir num sistema espacial que lá as naves-mães cargueiras abandonadas somente dão módulos classe S de tecnologia e é assim que eu farm os meus. Geralmente toda live aí que eu faço lá na Twitch a gente vai e busca dois módulos, um módulo por live e eu vou acumulando esses módulos, tá? Então eu vou usar aqui o portal e eu vou lá pro sistema aonde tem essas naves-mães cargueiras aí que só dá esses módulos classe S. Eu vou passar os glifos pra vocês e tudo, lembrando que esse sistema tá na galáxia de Euclides, ou seja, todo mundo vai poder ir lá. Mas ainda tem bônus aqui nesse vídeo porque eu vou mostrar um método que eu utilizo pra não gastar rios de dinheiro pra ir atrás aí dessas naves-mães cargueiras, tá? Então deixa eu usar aqui o portal e bora lá que eu já vou mostrar aqui o nome pra vocês, ó. Estações Espaciais e é essa aqui, ó. Estação de Trinity Maffin. É aqui, ó, que a gente vai buscar esses módulos, tá? E é o sistema que eu já tô, ó. Mas bora dar um pulinho lá nessa Estação Espacial pra mostrar o esqueminha também do scanner de sinal de emergência aí que eu vou ensinar pra vocês. Então bora dar esse salto pra lá. Ó, já cheguei aqui na Estação Espacial e pra achar essas naves-mães cargueiras aí abandonadas que vão dar os módulos pra gente. Eu já publiquei um vídeo aqui passado mostrando como é o método, né? Como é a forma de você tá buscando aí essas naves, né? Tintinho por tintinho eu fiz um passo a passo, que é aqui, ó, com o sucateiro. Basicamente, toda vez que a gente vem aqui conversar com ele, a gente vai comprar um item que vai dar um sinal de emergência aí dessas naves, que é aqui, ó, adquira coordenadas. Só que tem um porém. Esse valor aqui, ó, de 5 milhões, toda vez que você compra um, ele vai aumentando. Aumenta pra 10, depois pra 20, depois pra 30, depois pra 40, e é muita grana. A gente tá falando de 40 milhões. Então, tem uma forma de você burlar isso e não gastar um monte de dinheiro aqui. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês. Eu já tenho um item, mas eu vou comprar aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Comprei, ó, scanner de sinal de emergência, já tá no meu inventário. Pra utilizar ele, a gente pode usar ele dentro da nave. A gente entra na nave aqui, ó, vamos sair fora aqui da estação. E vamos utilizar o item. E se liga aí que eu vou mostrar como você não precisa ficar comprando de novo esse item, tá? Essa dica aqui também é muito top. É um dos únicos bugs, digamos assim, que eu utilizo no jogo, porque eu não gosto muito de usar glitch nem nada. Mas como eu tenho muita grana, eu tenho muita grana, gente. Não faz diferença alguma pra mim ter que comprar ou não ter que comprar. Então pra eu não ter que ficar voltando toda hora na estação espacial pra comprar, eu acabo utilizando isso, tá? Então vamos aqui no item, ó. Tá aqui, ó, scanner de sinal de emergência. É só a gente usar ele aqui, ó, sintonizar o sinal. Usei. E ele vai começar a fazer a varredura ali procurando uma nave cargueira abandonada. Ó, ele já achou aqui a nave cargueira abandonada. Vamos sair aqui do pulso. E tá aí, ó. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pousar aqui. E se liga porque eu já vou dar o macete, hein? Já vou falar um ouro aqui, ó. Um dos ouros. Ó, vamos pousar aqui, ó. Chegou aqui na nave, o que você vai fazer? Vai aqui no seu inventário. E você vai precisar ter instalado aqui, ó, no seu exotragem, esse refinador pessoal. Isso é muito importante, tá? Esse refinador pessoal você consegue desbloquear ele lá na anomalia espacial. Facinho, vai lá. Desbloqueia ele com nanitos. E por quê? A gente vai estar pegando aqui, ó, o nosso scanner de sinal de emergência. E ele vai estar ali, ó, como ativo. Então você vai pegar ele e a gente vai colocar aí dentro do nosso refinador pessoal. É só chegar em cima assim, ó, clicar. E ele vai vir aqui pra dentro, ó. Fazendo isso, a gente não vai perder esse scanner de sinal de emergência. A gente vai ter que comprar outro. Porque toda vez que você entra na nave mãe cargueira abandonada, a hora que você ativa ali o computador, esse item aí some. E aí você tem que ir lá e comprar outro, tá? É basicamente isso. E essa aqui é a nave mãe cargueira abandonada aí, ó, que vai dar um módulo classe S pra vocês. Sempre essa nave vai ser igual, tá? Ela basicamente, praticamente não tem inimigo. É só você puxar ela até o final e pegar o seu módulo de tecnologia. Aí, ó, toda vez que você vem aqui, ó, nesse computador, a hora que você fala com ele, aquele item some do seu inventário. Colocando aqui, ó, no refinador, ele não vai sumir. Então, ó, toda vez que você lembrar, coloca aqui. E você não tem o trabalho de ter que ir lá na estação espacial de novo, comprar o item, usar e tal, entendeu? E fora que você gasta um monte de dinheiro aí, meio que à toa. Eu acho que esse item aqui a gente poderia comprar uma vez só, e já era. Ou até poderia ser uma tecnologia que a gente instala aí na nossa nave pra encontrar naves mães cargueiras abandonadas, né? Eu acho que ia ser mais legal. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar meu kit aqui, né? Deixa eu coletar meu kit de suplemento aqui de emergência. E bora aqui abrir a porta. Essa nave mães cargueiras aqui, gente, é uma maravilha. Vou mostrar pra vocês e explicar o porquê. Uma que ela é extremamente curtinha. Se você quiser, você pode entrar aqui dentro dela e sair aqui fazendo aquela coleta, né? Pegando todo o loot dela. É até bom, porque você consegue pegar alguns módulos aí de fragato e tudo mais. Porém, como eu quero farmar aqui só o módulo de tecnologia classe S, o que eu faço? Eu vou nessas portas aqui que tá com a numeração e eu saio basicamente rushando até o final. E o único inimigo que tem aqui, ó, é essas amoebas aí flutuantes aí, ó. Só tem isso aí. Isso aí quase não dá dano. Você pode passar rushando aqui, ó, tranquilo. Ó, já vou pra porta 2 aqui. Vocês vão ver que ela é super curtinha, ó. E ainda vou mostrar os glifos pra vocês, tá? Aguenta aí que eu vou mostrar os glifos da localização aqui pra vocês virem buscar também. Esse sistema aqui é o melhor sistema que tem pra vocês farmarem esses módulos classe S. Vocês vão ver. Eu vou fazer umas 3 vezes aqui. Vocês vão ver que sempre vem módulo classe S. Ó, tem mais uma porta aqui. A gente vai pro andar 4 agora. É rapidão, ó. Essa sala aqui tem muito armazém pra vocês tá coletando. É até interessante coletar. Eu, como tô cheio dos recursos, nem coleto. Eu só saio rushando aqui pra ser mais rápido também. Ó, vamos pra última porta ali. Ó, porta 5. Ela chegou ali e já sai lá no finalzão da nave pra gente pegar a tecnologia. Tá vendo como ela é super rápida? Ela é muito pequena. E sempre vai ser essa, tá, gente? Sempre vai ser essa nave mãe cargueira. Com os mesmos containers e tudo mais. A nave pode até mudar de cor do lado de fora, mas vai ser sempre essa. Aqui é só cair aqui. Beleza. E aqui já tá o último hangar aqui, a última sala. Entrou aqui na última sala. Ó, é só a gente vir aqui nesse computador. Chegou aqui, é só falar com o computador e vir na primeira opção, que é pra gente pegar o módulo de tecnologia. Que é, ó, Fabrique e atualização de tecnologia. Lembrando que você pode pegar aqui também na opção 2 slot de inventar aí da nave mãe cargueira, tá? Mas esse vídeo aqui, eu quero pegar meus módulos classe S. Então vamos pegar aqui, ó, e vocês vão ver que vai vir um classe S, ó. Olha lá. Já veio um aqui, ó, classe S. Unidade de combate de frota recuperada. Tá vendo? Classe S top. Aí o que a gente vai fazer? Vem aqui, sai lá pra fora. Olha aí, vamos embora. Agora é só sair dela. E lembra que nosso item tá lá no refinador pessoal, né? Pois é. Eu vou mostrar pra vocês agora como que a gente faz pra reutilizar ele. Porque ainda vai tá como ativo. Então você vem aqui, entra na sua nave. Vamos dar aquela decolada daqui, ó. Vamos pegar a ícara. Ó, decolou. Beleza. Decolou daqui, você vai dar um pulso. Ó, entra em pulso. Entre pulso, espera um pouquinho aí, conta até 3. Ficou um tempinho aqui no pulso, ó, ó, você sai do pulso, vai no seu inventário, clica lá no seu refinador pessoal e o item vai tá aqui dentro. Você clica nele, tira ele e coloca no seu exotrage. Tirou ele, ó, ele vai tá aqui, ó, como ativo, tá vendo, ó? Ele vai tá como ativo. O que que você vai fazer? Você vai dar um outro pulso pra se distanciar. A gente precisa se distanciar daquela nave maincargueira. Então se você der um salto e mesmo assim tá ativo, dá outro salto, espera mais um pouquinho que você vai ver que ele vai dar um restart, vai dar um reset nesse scanner de emergência. Aí, ó, já saltei, beleza. Agora a gente vem aqui no item e olha só, cadê ele? Ó, ele já até sumiu daqui onde tinha colocado ele, ó. Ele já se juntou aqui com o outro que eu tinha. Tá vendo? Agora eu tenho dois de novo. Eu devia ter feito com um aqui pra ninguém falar que, ah, mas você já tinha mais de um. Mas não, ó, ele já virou outro aqui, tá vendo? Ele voltou e eu posso utilizar ele de novo. Então eu vou utilizar ele aqui, ó. Ó, utilizei ele. Eu vou até, vou até fazer isso pra ninguém falar que eu tinha mais de um. Ó, cadê? Tá aqui o outro, tá vendo? Esse aqui não tá ativo. Eu vou jogar ele fora, ó. Joguei ele fora. Ó lá, vou até colocar a tecnologia aqui, ó. Vou colocar esse aqui. E tá aqui o nosso ativo, ó. Tá aqui o nosso scanner aqui, ó, de sinal de emergência. Ele tá ativo. Beleza. Vamos entrar em impulso e vamos achar outra nave maincargueira, ó. Entrei em impulso, deixei ele escanear. Aí, já achou aqui a nave maincargueira, vamos sair do pulso e pousar nela. Às vezes a nave main muda, tá vendo? Mas é só por fora. Só por fora. Esse método aqui é muito bom, gente, pra farmar. Sério, se você fizer isso aqui umas duas horinhas aí, você farma muito módulo, porque é muito rápido fazer isso. Mas, ó, chegou aqui, você pode descer da nave ou não, ó. No caso aqui, eu desci, desceu da nave. Não pode esquecer, antes de falar com o computador, vem no seu inventário, pega aqui, ó, o scanner, e coloca dentro do seu refinador pessoal. Beleza? Tá aqui ele, ó. Beleza, coloquei aqui, agora sim. Partiu, vamos abrir a porta lá e pegar mais um módulo. Aí, ó, abri a porta e agora é a mesma coisa. É só sair rushando, ó. Você vê que é a mesma nave, ó, mesma coisa. Mesmo dos bauzinhos, tal. porta 1, ó. Só sair abrindo as portas e ir lá até o final. Aí, ó, já vou chegar aqui na porta da última sala. Super rápido, ó. Tá aqui a última sala, sala 6. Vamos abrir aqui e bora pegar mais um módulo de tecnologia da nova mãe cargueira. Classe S. Isso é muito top, né? Que só vem classe S aqui, cara. Vou falar que é rapidão. Fabrica atualização de tecnologia. E tá aí, ó. Agora veio unidade de combustível de frota recuperado. Mais um módulo classe S. Agora vamos sair fora daqui e vamos fazer o mesmo esquema, ó. Saí fora. Beleza. Vamos sair daqui e ir lá na nossa nave. Aí, vamos entrar na nave, decolar. Saiu aqui, ó, da nave mãe cargueira, você já pode vir aqui no seu inventário e tirar o item, tá? Clica aqui, ó. Tira o item, coloca no seu exotragem e agora você dá um salto. Ó, vamos dar um salto aqui pra longe. Ó, dei o salto aqui, contei até uns 5, mais ou menos. Você sai do salto, abre aqui, ó, o seu inventário e dá uma olhadinha no item. Tá vendo? Aqui, ó, já resetou ele. Às vezes não reseta no primeiro salto. Então você tira, coloca no inventário, dá esse primeiro salto, esse pulso. Se você vier aqui e estiver ativo, não der pra sintonizar sinal, é só você ir dar outro salto, espera um pouquinho, sai do salto que aí ele vai ter resetado de novo. E assim você não precisa ficar comprando isso toda santa vez que você precisa de um módulo, tecnologia, ou achar uma nave mãe cargueira abandonada pra pegar até slot de inventário da nave mãe cargueira. Chegou aqui, ó, só usar ele de novo e repetir o mesmo processo, ó. Vamos lá, ó. Tá escaneando, vai achar mais uma nave mãe cargueira. Eu vou pegar mais essa, vou pegar mais um módulo pra vocês verem que só vem um módulo classe S, tá? Ó, ele já achou aqui. Vamos lá, vamos pousar, ó. Agora vem uma nave verde. Por dentro é sempre igual. Vamos pousar aqui rapidão. Aí, pousou. Saí da nave aqui. Vamos colocar o item aqui dentro de novo. Ó lá. Pega o item, coloca dentro do refinador pessoal. Tá lá o item, ó. Guardadinho. E bora. Às vezes você fica nesse processo tantas vezes que a gente acaba esquecendo de guardar. Aí você tem que ir lá e comprar outro. Eu comprei um por 5 milhões. O primeiro que você compra ele é 5 milhões de unidades. O segundo já é 10 milhões. Aí o terceiro vai pra 20 milhões, depois vai aumentando, tá? Então por isso que eu gosto de fazer isso. Bora abrir a porta aqui e ruxar até o final lá e pegar mais um módulo. Aí, já cheguei no finalzão dela de novo também. Demorou um minutinho. Tô aqui na última sala e bora pegar mais um módulo aqui de tecnologia. E, gente, essa nave mãe-cargueira abandonada aqui ela é muito boa pra vocês acharem aí módulo de fragata recuperado também, tá? Como ela só vem módulo classe S ela tem uma chance uma probabilidade de você conseguir módulo de fragata muito grande. Então, assim, se você estiver com tempo estiver tranquilo aí pega tudo abre todos os baús aí que você consegue encontrar algum sim, tá? Então, vamos abrir aqui, ó fabrica atualização de tecnologia vou pegar meu terceiro módulo aqui e, ó vem mais um unidade de combate de frota recuperado. Ah, veio dois iguais mas, ah, detalhe já, eu sei que vocês vão ficar com essa dúvida também eu aqui, ó eu peguei um de combate outro aqui de combate e um aqui, ó de unidade de combustível fala todas as tecnologias vêm aqui? Sim todas as tecnologias vêm aqui, ó esse aqui, deixa eu ver ó, é do ímper propulsor esse aqui também é de nave mãe-cargueira, ó eu peguei aqui todos esses módulos aqui, ó da minha nave mãe-cargueira que eu tenho todos eles foram farmados aqui nessa nave mãe-cargueira abandonada nesse sistema, tá? todos esses e vem aqui depende da sorte é RNG às vezes vem de combustível às vezes vem de científico às vezes vem de comércio então cada vez que você vier aqui vai vir um então você tem que farmar bastante pra conseguir completar aqui, beleza? mas é isso fica vindo aqui pega os módulos que uma hora você vai conseguir completar é por isso que a minha não tá completa ainda porque às vezes vem alguns iguais e eu acabo trocando com o pessoal quem não tem algum módulo eu acabo dando um módulo pro pessoal lá na live e tal os que tá repetido aqui eu tô guardando vai que um dia a gente pode também ter mais de uma nave mãe-cargueira vai saber, né? vai saber bom, agora que a gente pegou aqui vários módulos eu vou mostrar pra vocês aqui os glifos, tá? deixa eu mostrar o glifo aqui pra vocês deixa eu colocar no modo foto ó, e tá aí eu vou colocar meio grandão na tela aí pra vocês esses são os glifos de portal lembrando que esse sistema aqui tá na galáxia de Euclides então tá muito fácil pra vocês virem aqui é só vir fazer esse passo a passo que eu falei pra vocês aqui de guardar ali o scanner de sinal de emergência e já era e farmar todos esses módulos aí pra vocês tranquilo, tá? bom, agora eu vou continuar fazendo isso aqui, né? deixa eu entrar aqui no meu exotrage vou tirar aqui o meu scanner vou dar aquele pulso e vou continuar farmando os meus módulos aqui porque eu quero deixar a minha nave uma encargueira aqui, ó full de tecnologia deixa eu ver algum que eu peguei aqui dá pra eu usar? eu acho que esse aqui, ó ah não, esse aqui de combustível e de combate deixa eu ver se eu tenho de combate aqui se já tá cheio deixa eu ver ah, de combate eu tenho esses três será que é igual? deixa eu abrir aqui, vai não tem problema de eu abrir não vamos abrir esse ah, esse aqui eu já tenho só que tem um porém, né? vai que esse aqui tá melhor do que os outros módulos deixa eu ver esse aqui tem 15%, 15, 15, 15 ó, tá tudo igual tá tudo igual o que que eu faço? eu aperto aqui, ó pra armazenar a tecnologia coloco aqui, ó de canto, ó vou colocar até que não é esse outro traje aqui mesmo coloca aqui e depois eu mando pra alguém deixa eu ver essa outra aqui, ó abre essa ó, essa aqui é de hiperpropulsor eu já tenho três aqui essa aqui veio com quanto? ó, 249 anos luzes 100% essa aqui tá com ah, essa aqui tá no super carregado ó, 248, 249 essa aqui, ó tá abaixo tá um só, né? mas vamos colocar, né? vamos substituir, ó coloca essa aqui vamos mover ela top a mesma coisa eu faço com as outras não é porque o módulo já é classe S que ele não pode ser melhor, tá, gente? então você abre aqui, ó esse aqui de combustível por exemplo, ó esse aqui ele tá dando quanto? ó, eficiência de combustível da expedição 18% esse aqui tá com 18 18, 18, ó os três aqui tão com 18 então beleza não preciso substituir mas digamos que um deles aqui, ó esteja com 15%, 14% aí você abre e coloca o outro, tá? como ele tá bom eu deixo aqui, ó eu tenho até três aqui já guardados, ó e aí você vai substituindo e vai deixando só os melhores módulos classe S aqui na sua nave mãe cargueira bom, gente mas é isso espero que vocês tenham gostado eu agora vou atrás aqui, ó de mais módulos classe S aqui pra minha nave mãe cargueira faz aí esse método que você vai conseguir vários, tá? então se você tá assistindo aí deixa o like não esquece porque isso ajuda bastante aqui o canal e o YouTube recomenda mais vídeos pra você se você não for inscrito já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma gameplay aqui, ó de No Man's Sky e dicas também que eu trago do jogo e outros jogos de sobrevivência e construção bom, vou ficando por aqui eu vou atrás aqui de mais módulos aqui, ó deixa eu achar meu scanner botar aqui pra sintonizar aqui o sinal e é isso valeu e tchau, tchau 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 tchau